Oi, gente! Tudo bem, gente? Que bacana estar aqui de novo conversando com vocês. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre bases, a história das minhas bases. Então, quando eu fiz meu curso de modelagem, uns, sei lá, uns 15 anos atrás, a gente aprendia a fazer modelagem de uma forma que eu acho muito complexa, que você pegava a medida de costas, dividia mais três, era a altura de cava e não sei o que, papapá. Só que com o tempo, na vivência ali de fábrica, trabalhando com modelagem, fazendo prova, fazendo sob medida, você vê que as pessoas, elas não são iguais, né? Elas são diferentes. Então, você precisa se despregar, como é que eu posso dizer? Se desprender dessas regrinhas que a gente, às vezes, aprendeu lá atrás, no método que um cara criou, um alemão, que não sei quem, que, assim, são maravilhosas, assim, não é? Então, estamos aqui entrando nesse método. É só que com a vivência, a gente vai vendo que existem coisas que não funcionam mais, entendeu? Que começam a ser em relevantes. E por isso, eu fiz muitas mudanças naquela base, aquela base que eu aprendi a fazer lá há muitos anos atrás. Depois, há mais ou menos uns seis anos atrás, eu acho que é seis mesmo, minha memória não é muito boa, não dá. Eu fiz curso de molagem. Aí, aí pronto. Aí, minha cabeça fez um buf, né? Abriu, porque às vezes a gente era acostumada a ficar ali muito na régua, na régua, na régua, na medida, na papatatã. E a gente vê que o corpo, ele não tem nada de reto, né? A maioria é curvo, quase tudo é curvo. E você tem tanta coisa, não existe tantos limites, assim, né? Os limites é você que coloca, você tem que ver, você tem um traço. Eu fiquei mais livre pra fazer um traço, sabe? Antigamente, eu era muito ali, seguia muito aquelas medidas ali, que eu aprendi no curso aqui, sai nova aqui, sai três aqui, papapá. E depois, na mulagem, eu percebi que não. Depois, eu aprendi muitos outros modelos, muitas outras bases de modelagem, assim, pra dronagem, assim, ou shape, que as pessoas falam. Como vem um shape diferente, uma modelagem, por exemplo, uma cavona reta, grandona, quase que na cintura não aparece nada do seio, né? E eu ficava, meu Deus, como que é isso? Então, eu vi que existem limites que você pode ultrapassar, sim, coisas que você pode fazer, sim, e que dá certo, sim. E que ali no papel, ali, aquela visão me limitava. E hoje, depois da mulagem, minha visão já é totalmente diferente mesmo, eu estando trabalhando ali no papel. Então, quando eu fiz a curso de mulagem, eu percebi que a minha base ainda precisava melhorar. Então, eu fiz uma fusão, né? Da base que eu tinha na mulagem com a minha base que eu tinha de mesa. Eu falo de mesa quando você traça o molde sem ser na mulagem. Então, hoje, eu desenvolvi a minha base nesse processo. Então, foi uma caminhada pra ela chegar até aqui. Então, quando eu pensei em colocar, ensinar a minha base, quando eu pensei como que eu iria ensinar pra vocês, que eu dei uma passada de olho em alguns vídeos, que eu vi que dele já era complexo. E eu falei, meu Deus, os meus estão muito mais. Porque o que eu demorei pra me poder chegar nesse estágio, foi muito, uma caminhada muito longa. Então, eu resolvi fazer uma, posso dizer, um raio-x, assim. Eu fiz um mapeamento da minha base. Eu vou ensinar pra vocês como fazer de uma forma mais simples. Mas eu não quero, assim, o que eu quero dizer, assim, que eu não quero que vocês percam a credibilidade. Mesmo eu esteja como se eu estivesse passando pra vocês um carbono, né? Sem toda a teoria, sem todo aquele metade disso que vira isso, isso que vira aquilo, medida desse corpo, aquele. Não vai ter isso. Vai ser um raio-x e tudo. Mas eu não queria que vocês perdessem a credibilidade, apesar de ser assim. Porque com o tempo, você vai vendo que existem muitas coisas que às vezes são desnecessárias. Você não precisa sofrer tanto. Não precisa ser tão difícil, assim. Com o tempo, gente, é uma coisa muito interessante. A gente vai acostumando com as curvas. E a gente vê, a gente bate o olho numa base e a gente vê que ela não funciona. Que ela não é boa, assim. Pode até ser boa, pode até não ter defeito nenhum. Mas às vezes ela não veste bem. E não veste bem por causa de uma profundidade de cava, por causa de uma caída de cava, por causa de uma altura de corpo, por causa de uma distância de uma coisa com a outra. E são pequenos detalhes que fazem uma grande diferença. Eu queria até fazer um teste de credibilidade. Isso é até uma brincadeira, assim, que eu faço com minhas amigas. Pera aí, só uma notícia. Teria esse teste de credibilidade, né? Então, uma folha difícil. Vou dobrar. Claro que ela vai ficar, assim, um pouquinho menor, porque vai ter que caber aqui dentro, né? Eu vou tirar aqui uma base de manga. Sem usar o básico. Só no olhômetro. Vamos ver o que vai dar. Vou pegar uma tesoura aqui. Vou cortar. Na frente de vocês, vocês saem. Aqui, viu? Ó. 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 Eu fiz uma base de manga. Tá vendo? Ó. A frente. Não sei se dá pra vocês verem aqui, ó. Que a frente, ela é um pouquinho... Mais funda que as costas. Tá vendo, ó? E ela tem, ó. Esse formatinho aqui. Se você pegar a minha base, que é uma base que eu uso, ela... Só que tá claro, né, gente? No tamanho aqui real, né? O tamanho que eu falo, tá assim. O tamanho maior, tá no tamanho... No tamanho 42. Mas se você for por uma perto da outra... Deixa eu ver. Aqui na frente. E a costa. Você consegue ver que, com relação à proporção delas... Deixa eu ver se eu consigo pôr uma aqui perto da outra. Você consegue ver que, se você ampliasse... Olha. Olha lá. Se você fosse ampliar essa manga aqui, quando você chegasse no 42, você praticamente chegaria aqui. Que o que faltou aqui mesmo foi, ó... Um pouquinho mais de cabeça. Por que que eu consegui fazer essa daqui no olhômetro? Porque as curvas, elas ficam memorizadas. Entendeu? Então, quando você olha pra um básico, você consegue saber se ele veste bem ou não. Então, eu fiz esse testezinho de credibilidade pra vocês... É... Claro. Continuarem confiando no que eu tô ensinando a vocês, né? Às vezes eu vejo as pessoas falando... Ah, confuso. Ah, difícil. Mas, assim... Eu vou tentar explicar de uma forma mais simples, né? Mas, assim... Eu quero mostrar pra vocês que a gente não tá aqui brincando de faz de conta, né? Que a gente quer fazer uma coisa séria. Eu quero fazer uma coisa séria pra vocês. E por isso eu vou ensinar a vocês todas as minhas bases de uma forma, assim como eu disse. Mais simples. Não vou levar vocês lá na origem dela, porque eu acho que vai ficar muito complexo. E eu vou... Nossa, a gente vai direto ao ponto. Direto ao que interessa. Então, é isso. Essas duas coisas... E tem mais uma coisinha que eu queria falar pra vocês. É que eu quero me comprometer com vocês de postar vídeos, pelo menos um ou dois, toda semana. Eu quero me comprometer com vocês. Porque a minha correria, eu trabalho fora. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre a minha história, sobre a história da minha carreira, sobre a minha vida, assim, como é que é a minha rotina atual. Se vocês quiserem... Algumas pessoas já pediram pra mim fazer um vídeo sobre isso. Mas, assim, um ou dois só é pouco, né? Se mais pessoas se desejarem, vocês podem deixar aqui nos comentários, assim, o que vocês querem saber. Sei lá. Se vocês quiserem também, não sei. Mas, enfim. É isso. Quero me comprometer com vocês. Fazer mais vídeos. Por isso que eu acho que o nosso canal tá muito bacana. Eu já tenho mil inscritos, né? Não sei se vocês estão participando aí do sorteio. Espero que estejam. Vou participar, hein? E, assim, algumas pessoas me disseram, ó, você poderia estar muito mais bombada se você contribuísse, fizesse mais vídeos, né? E eu realmente, depois eu parei pra pensar e acho que vocês têm realmente razão. Então, eu quero, sim, dedicar mais ao canal. Fazer mais vídeos. E eu acho que, pra mim, até manter, ter essa, né? Essa rotina, é importante eu me comprometer com vocês. Então, eu quero me comprometer com vocês. Então, eu vim aqui fazer esse comprometimento. Tá bom? Então, é isso. Espero que vocês tenham entendido qual é a história da minha base, como que eu cheguei aonde eu cheguei. E, a partir dos vídeos próximos, eu vou ensinar bem detalhadamente, base por base. Eu vou fazer uma por uma, pro vídeo ficar bem explicadinho, mesmo assim, não ficar cansativo. Tá? Então, eu acho que vai ser bem legal. Eu espero que vocês gostem, que vocês tirem bastante proveito. É esse meu maior objetivo. Tá bom? Então, um beijinho e até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau.